A liberdade de expressão tem sempre um ruído mesmo, então não se preocupem com essa confusão das falas, às vezes o som não chega, mas eu acho que isso até pega um pouco do que eu quero falar. Todo mundo fala em liberdade de expressão como uma filosofia, uma coisa que está lá no mundo das ideias. E eu quero mostrar isso a partir de um ponto de vista prático. Basicamente, para quem está anotando, tem um texto do Hayek, um artigo, que ele fala o uso do conhecimento na sociedade. Então, em vez de ser uma coisa só teórica, vamos usar isso na prática. E eu até acho que eu posso falar isso até com o discurso de autoridade, porque eu tenho uma galeria de arte, que a arte é o espaço da liberdade, e também fui professor durante muito tempo. E uma coisa que eu percebi no curso, eu dava aula de arquitetura, e eu percebia lá no dia a dia que o aluno, muitas vezes, ele precisa falar uma coisa que está errada. Como que eu, professor, pode pensar no dia a dia do trabalho, né? Como que um funcionário meu vai fazer uma atividade lá, e se ele não puder verbalizar, se ele tem medo de falar para mim o que ele acha, ou como que ele vai seguir com o serviço, ele pode estar em erro, naquele momento. Então, se eu, como professor, não consegui identificar que o aluno estava em erro, eu não tinha a possibilidade de ensiná-lo. Falar, olha, isso que você está dizendo aí está errado por causa disso, disso, disso. A mesma coisa na empresa, né? Você fala para a pessoa fazer uma coisa, ela sai lá e faz errado. Por que ela fez errado? Às vezes, porque ela entendeu diferente e não te disse o que ela realmente ia fazer, né? Então, quando ela tem uma liberdade para se expressar, você pode corrigir. E aí, esse artigo do Hayek, ele fala exatamente sobre isso, como que o conhecimento está disperso na sociedade, né? Então, que é o contrário da gente achar que a eu sei tudo. O mundo, a realidade é o que eu sei e o que eu vejo, né? E aí, se a gente parte desse pressuposto, né? O conhecimento está disperso na sociedade, a gente tem que começar a pensar que todo mundo, uma coisa que eu acredito é que a gente tem direito à vida, né? Todo mundo vive, ninguém pode matar o outro, né? A liberdade e a busca pela felicidade. Então, cada um sabe aonde o calo dói, aonde o sapato aperta, né? Então, todo mundo tem esse direito de buscar a sua felicidade, né? Os seus desejos, a sua visão de mundo, esse é o direito de cada um. Mas, como que a gente pode buscar isso? Uma das formas de buscar a minha felicidade é pelas coisas que eu entendo, que eu vejo no mundo, né? Por quê? Porque eu preciso me planejar. Todo mundo aqui precisa se planejar, né? Então, quando a gente não sabe que está vindo uma pandemia, você não se planeja. Quando você sabe que vem, você consegue se planejar. E no dia a dia, a gente tem essa questão. Eu preciso, muitas vezes, escutar coisas que eu não gosto, que são realidades, mas, né? Aquela mãe, ah, se você não estudar, você não vai passar de ano. É super desagradável, né? É fake news, né? Mas é a realidade, né? O menino de 15 anos já deve estar falando isso hoje em dia, né? Ah, isso aí é fake news do meu pai. Vou passar. Então, se você não sabe e não escuta uma coisa que você não acredita e que você discorda, você não consegue se planejar, né? Mas qual que é o grande problema do planejamento? Se esse planejamento, ele está centralizado, ah, não, é só o dono da empresa que toma decisão dentro da empresa. É só o presidente que toma decisão. É só a ONU que toma decisão. Qual que é o grande problema? Ninguém tem todo o conhecimento. É impossível você ter todo o conhecimento. Você pode ser bem assessorado, você pode assinar todos os jornais, podcasts. Você não tem acesso a toda a informação. Então, como que uma coisa lá em cima, que não tem acesso a toda a informação, ele pode tomar a melhor decisão? Ou pior, a gente... Ah, os especialistas é que tem a resposta. Ah, faz sentido, né? Eles estão lá mais próximos do problema. Mas, assim, quem escolheu os especialistas? Por que são eles que são os especialistas? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é que a liberdade de expressão, ela serve para a gente se planejar, para a gente se organizar. Se eu crio um mecanismo onde tem um ruído, onde eu não escuto bem, ou às vezes a informação não chega, se a informação não chega, eu não consigo me planejar, a chance de dar errado é muito maior. Vou dar um exemplo. A questão dos preços. Todo mundo reclamando da inflação. Quem não está reclamando da inflação? Atingiu todo mundo. Mas, qual que é a ideia do preço? Se um produto... É oferta e demanda. Se um produto está escasso, por exemplo, o petróleo ficou escasso. O maior produtor de petróleo entrou em guerra. Os países pararam de comercializar. Como que o cara lá na ponta, lá no interior de Minas, sabe que está faltando petróleo? Ele sabe que está faltando petróleo porque o preço subiu. Opa, preço subiu? Por que o preço subiu? Alguma coisa está acontecendo. Mas eu sei que eu vou ter que economizar petróleo. Eu não vou sair no final de semana para passear. Eu vou usar o combustível para o meu trabalho, para o meu ganhempão, vou economizar. Mesma coisa na comida. Como que eu sei que está faltando produto? Ah, guerra na Ucrânia. Eles produzem trigo, o pãozinho subiu. Então, antes, quando eu tinha mais recursos para comprar mais comida, eu comprava. Agora eu tenho que me segurar. E olha que problema. Imagina se essa informação tem ruído. Se essa informação não chega lá na ponta, onde não vai o rádio, onde não vai a internet. Ah, não, o governo, a gente vai controlar o preço. É ótimo, né? Vamos controlar o preço, que é basicamente controlar a informação. Então, eu não vou dizer, através dos preços, que está faltando leite, que está faltando pão, que está faltando soja, que está faltando petróleo. E as pessoas vão continuar seguindo a vida até que um dia elas se surpreendem que acabou o produto. O produto acabou na prateleira. Ninguém economizou. Olha o caso da Argentina. A falta do produto na prateleira da Argentina não é maldade, não é acaso. Eles não foram avisados, na época certa, que tinham que economizar. Os preços estão todos controlados pelo governo. É uma bagunça. Então, o supermercado não sabe se o cara vai comprar ou não. Então, quem entende do seu negócio? Quem entende do seu salário, dos seus gastos mensais? São vocês. Então, por exemplo, eu vim de Uber. Ele é que sabe, mais que eu, quanto que custa ser o Uber. Eu posso falar, eu acho que o Uber aumentou, está caro. Vamos lá, reduzir o preço dele. Ele nem vai sair de casa, porque ele sabe que não compensa. É ele que sabe, não sou eu. Então, a informação serve para a gente se prevenir, se planejar e organizar as coisas. Então, não só do ponto de vista de notícia, de ideias, mas, como do ponto de vista de preço, eu preciso que a informação chegue clara, limpa, verdadeira até mim, de modo que eu consiga tomar as minhas decisões. A sua liberdade e a sua busca pela felicidade está nas suas mãos. Você tem que aceitar, para você atingir isso, você tem que aceitar um mundo meio ruidoso, muitas vezes vai ter um falando lá, outro aqui, o som não está bom, eu olhei para o celular, perdi uma informação. Você vai ter que conviver com isso, porque está na sua mão. Em última instância, é você que decide. Terceirizar isso é muito perigoso. Muito bom, Altivo. E o que a gente acaba por perceber, e eu gostei demais do raptar ali a informação, que a liberdade de expressão é nada mais, nada menos, do que a informação corrente dentro da sociedade, que quanto maior a capacidade das pessoas de poderem escutar visões diferentes, faz com que elas possam se desenvolver. Então, a liberdade de expressão, ela pode ser vista como talvez um dos principais mecanismos de desenvolvimento de uma sociedade. Se isso for limado, se isso for controlado, se isso não puder ser transmitido, quer dizer que provavelmente a sociedade não vai se desenvolver. Ideias ruins... Só te interrompendo, assim, tem gente que fala assim, ah, o Brasil tem 220 milhões, 215 milhões de pessoas, tem tanto de mão de obra, economicamente ativa, a gente tem 220 milhões de cérebros. São processadores de altíssima capacidade e que devem ser usados para processar as informações. Então, só para ir nesse sentido, como que é um megacomputador gigantesco, e que o computador não pode ter falhas, né? O computador, quando perde uma conexão, ele para de funcionar. E a informação não flui da maneira correta, as pessoas não conseguem tomar as melhores decisões para elas mesmas, porque cada indivíduo tem uma visão para a sua própria vida. Altivo, eu agradeço bastante. Rodrigo também, agradeço bastante. E aí, te encerro o nosso painel. Eu gostaria de agradecer também ao Gustavo, ao Conexão Empresarial, ao Canal Viver Brasil, pela oportunidade de poder falar aqui sobre esses temas que fazem sentido não só para o empresariado brasileiro, mas para o desenvolvimento de uma sociedade mais próspera e muito mais livre. Eu agradeço novamente. Muito obrigado. Obrigada.